E a polícia de Rio Preto investiga um estupro de uma criança de apenas dois anos. Exatamente, uma criança de dois anos aí teria sido estuprada na cidade. O crime teria acontecido na sexta-feira passada, mas a mãe da criança só procurou a polícia agora. Repórter Carla Esquizato ao vivo tem os detalhes desse caso absurdo pra gente. Oi Carla, bom dia pra você. Já tem pistas aí do suspeito? Até agora não. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Segundo a polícia, a mãe de uma menina, como você mesmo disse, de dois anos de idade, teria deixado a filha com uma amiga pra poder ir trabalhar. Na última sexta-feira, quando ela foi buscar a menina, ela percebeu que a região genital estava bastante avermelhada. Então decidiu levá-la até a UPA do bairro Jaguaré. Lá os médicos constataram que o ímã dela tinha sido rompido, viu Casa Grande? Na casa onde esta menina fica, com a amiga da mãe dela, moram dois adolescentes, um de 14 e outro de 17 anos, além do marido desta mulher. A mãe procurou a mulher pra tirar satisfação e saber o que tinha acontecido. A mulher então está ameaçando agora também processar por conta dessas acusações. O caso foi levado pra delegacia da mulher que tá investigando, vai ouvir também os suspeitos. E nós aqui do SBT Interior também vamos acompanhar de perto esse caso bastante absurdo, viu Casa Grande? Exatamente, cara. É uma história que realmente chama muito a atenção. É um problema atrás de problema. Primeiro, claro, é a criminalidade. É a violência em cima de uma criança de apenas dois anos de idade. E isso revela uma outra situação. A Carla muito bem pontuou que a mãe deixa a criança com uma conhecida pra poder trabalhar. Ou seja, não tem vaga suficiente em creche. Porque se tivesse vaga suficiente, a criança estaria na creche sendo bem guardada e não teria sofrido esse tipo de abuso. A polícia tá em cima, tá acompanhando, colhendo informações. Vai ouvir os suspeitos aí que foram apontados pela mãe da vítima pra tentar identificar esse suspeito. Agora tem acompanhamento médico também, né Carla? Obrigado pela participação. Um bom dia pra você. Obrigado por assistir.